E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio, o terceiro episódio da minha série, melhor dizendo, do Mountain Blade Bannerlord aqui com o Cerno, que é o meu personagem e da última vez, vocês se lembram aqui, que eu saí daqui de Durganes e atravessei tudo isso aqui, vim parar aqui em Picoteia, só enfrentando bandidos e caçando bandidos e enfim, os nobres me atrapalharam, mas no final deu certo, deu certo. E agora, o que eu farei? Eu estou pensando seriamente em atacar esse Hideout aqui, dos bandidos da montanha, porque eu não vou com todo mundo, por falar nisso, eu vou até fazer upgrades, que eu acho que eu não fiz, deixa eu dar uma olhadinha, eu vou com força total, atacá-los, é que eu vou gastar um 100 pra fazer esse upgrade, mas vai me render muitos juros isso aqui se eu ganhar, porque realmente todo loot vai ficar pra mim, é muito loot. Então vamos lá, vamos pegar esse London Billman, Billman ou Swordsman, eu vou pegar um de cada, depois eu vejo quem vai sobrevivendo. E os Crossbowmen, eu acho que eu não vou ficar levando Crossbowmen não, eles são meio lerdos, eu vou levar mais infantaria mesmo. E vou me posicionar mais ou menos perto do esconderijo, certo, porque eu só vou poder atacar o esconderijo à meia-noite, eu não cheguei nem no meio-dia ainda aqui. Então, deixa eu dar uma andada pra cá, vou dar uma inspecionada no terreno, tem oito bandidos da floresta, será que eu aguento persegui-los? Eu acho que não vai ser uma boa ideia, não, não vai. Mas eu vou ficar aqui entre o... perto do esconderijo mesmo, porque realmente eu decidi que eu vou arriscar atacar esse esconderijo, a não ser que eu enfrente o bandido da montanha antes, e depois eu vou atacar o esconderijo. Também não precisa atacar ele de imediato, né, eu posso ganhar dos bandidos primeiro e depois eu ataco. É uma boa ideia também, olha aí. Tem muito bandido por perto aqui mesmo. Mas, será que eu... eu acho que eu vou atacar o esconderijo de vez, viu? Apesar que com tanto bandido por perto será uma boa... Não sei. Eu desisti, eu já voltei, né? Tá bom, eu vou atacar o esconderijo. Vamos focar e depois eu pego esses Stray Bennets, não sei se eu posso chamar eles assim, mas... Esses que estão por aí enquanto eu ataco, ou enquanto eu não ataco, melhor dizendo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu já entrar aqui. Esperar até Nightfall e vamos para o ataque. Aí eu posso escolher quem que eu levo. Eu não vou levar esses caras. Eu vou levar só as minhas melhores infantarias mesmo, ó. Todas, melhor dizendo. Que são 4 Vlans de Spearman, 2 Swordsman, 2 Billman. E eu posso levar 1 Batanian Woodrunner ou 1 Batanian Clan Warrior. Eu acho que eu vou levar o Clan Warrior. Sinceramente, eu não sei qual deles é melhor. Mas vamos tentar. E vamos atacar, então, esses caras aqui. Apesar que eu não tenho arma boa, hein. Eu estou com uma Mace só, mas beleza. A gente tenta de qualquer forma. Porque o loot realmente é muito bom. É muito bom. Eu não quero que vocês atacem. Eu quero que vocês me sigam. Pegar minha Mace, meu escudo e bora. Eu nem estou com a vida cheia. Eu não devia ter feito isso, mas ok. Não costuma ser tão difícil atacar e ganhar nesses Hideouts aqui. Não costuma. Não significa que agora a coisa vai ser aquela mil maravilha e que eu vou conseguir tranquilamente. Mas não costuma ser. Aqui eu não peguei nenhum. Até porque a gente costuma atacar eles todos espalhados aí, né. Então... Cadê eles? Não tem ninguém aqui. Estou suspeitando disso, hein. Isso não é normal. Já costuma ter. Nesse momento eu já teria enfrentado um monte. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Será que eu vou na furtividade e mato esse cara? Furtividade, o cacete. Já chegaram perto aqui, ó. Isso. Cadê meu exército? Chegou, 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 chegou. Porque eu não vou encarar os caras sozinho. Matamos, matamos. Aí, ó. Legal, legal. Eu tenho que ficar vivo até o fim. Aí, ó. Chegou, chegou mais um. Isso. Mata ele. Boa, 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 boa. Lembrando, meus equipamentos não são tão bons. Eu não posso querer dar uma de herói e sair derrubando todo mundo. Não posso. Vocês viram que uma pancadinha, o cara já me aleijou um pouco. Então a gente segue devagar. Com o apoio de todas as minhas tropas, igual eu fiz nas batalhas, para que nós consigamos vencer isso aqui. Tem alguém aqui? Não? Nada? Nichts? Não. Então vamos lá. Continuemos. Deve ter alguns ali. Alguns escondidos em algum outro canto. Ó, tem um aqui, ó. Tá mijando? Ali. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Isso, bate nele. Eu uso... Eu me uso de isca, no caso. Muito bom. Ó, tem mais outros aqui daquele lado. Posiciona. Formation. Charge. Ih, caramba. Ih, fui atingido. Vai, vai. Pega, pega, pega. Pega logo. Aí, matei. Vamos lá. Charge. Charge que só tem mais um. E aí depois a gente vai ter que enfrentar o líder. O líder nem é tão difícil de derrotar assim. Aí, mataram. Vamos lá. Foi bom eu ter levado minhas elites. Aí, muito bom. O líder virá. Eu vou mandar todo mundo atacar. É óbvio. A gente tem vantagem numérica. Os caras estão... Os equipamentos um pouco mais fodas. Mas eu já tô vendo esses equipamentos no meu personagem. Não, eu não luto duelos com vocês. Olha lá. Charge. Charge. Essa vantagem numérica é muito clara pra eu ficar arriscando notar um duelo com esses equipamentos que eu tenho hoje. E ganhamos. Perfeito. Ataque muito bem calculado. Vence a batalha. E dá uma olhadinha no loot que vai vir. Se o jogo não mudou, o loot vai ser legal. Vai ser muito bom. Foi excelente eu ter encontrado esse hideout aqui. Fora os upgrades que eu posso fazer nas minhas tropas. Que com certeza ganharam experiência. Então, deixa eu dar uma olhadinha nesses Vlandian Spearmen. Deixa eu ver qual que é o mais barato pra fazer o upgrade agora. Depois que eu acabar o meu... Que eu vender o loot. Eu vejo quanto dinheiro me sobrou. E eu vou upando aos pouquinhos. Vai ser realmente esses dois aqui. Vlandian Spearmen. Vamos fazer um de cada. E aí eu vejo mais ou menos quanto eu vou ter de loot. Caramba, foi menos do que eu achava. Bem menos. Porra. Mas assim, o preço é legal agora. Não sei quanto vai ser meu preço de venda. Deixa eu só dar uma olhadinha. Opa, olha aqui. Mas vai ser bom. Porque esse harness aqui é bem melhor que o meu. Ele dá mais armadura pro meu cavalo. Então eu já vou trocar a harness que eu uso. Aqui é a minha cela, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem esse Balance Falcon. Parece ser muito bom. Eu posso até substituir minha Mace com ele. Olhando aqui, olha. Porque essa é a minha Mace. Comparando, olha. Swing Speed. A minha Mace é mais rápida. Vamos ver, olha. O dano. O dano de Swing é muito melhor. É óbvio. Desse Falcon aqui. Porque é uma arma de corte, né? A Mace não é. A Estocada. Eles são iguais? Não, minha Mace é um pouquinho melhor. Deixa eu dar uma olhadinha. E a velocidade. Não, eu tô olhando a velocidade. Minha Mace é mais rápida. Só que a Estocada. A Mace tem menos. Menos. Se eu tô olhando aqui. Tem. Tem um pouco. Um a menos só. Peraí, peraí. Thirst Damage 31. Thirst Damage... Ah, não, não. Tem bem a menos. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou trocar, vai. Eu vou pegar essa arma agora. Não vou ficar com a Mace. Eu vou ficar com esse Falcon. Isso eu vou vender. Vamos ver se for a Cap. Bem melhor do que o meu Head Cloth aqui, né? Que é só pano. Agora eu realmente tenho um capacetinho melhor. E olhando aqui, ó. Vamos ver. A minha... O meu equipamento aqui é melhor. Também. O escudo que eu tô aqui também é pior. Ah, essa bota é melhor que a minha. Olha só. Legal. E aí eu já consigo também. Isso, muito bom. Tá ótimo, tá ótimo. Consegui, acho que, fazer uma boa troca de equipamento. Eu só esperava mais loot. Sinceramente. Mas ok. Ganhei level. Travou? Acho que não. O jogo, né? A gravação, sei que não. Então, beleza. Deixa eu só salvar isso aqui pra eu não perder esse maravilhoso desenrolar. Eu tinha salvado backup. Agora eu vou salvar no meu save. Normal, né? Porque vai que dá algum problema na gravação. Eu tenho que reiniciar o vídeo. Sempre bom ter um backup. E volta pra Epicroteia. Porque eu quero vender esse loot que eu consegui. E livrei a região de bandidos. Olha que legal. Deixa eu só dar uma acelerada. Opa. 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 Por que não atacar mais deles? Antes que eu possa vender em Epicroteia. 5.1, 4.1. Não vou pegar nunca. A não ser que eu encurrale. Aí é diferente. Mas acho que não vai rolar, não. Porque ele vai cruzar a ponte. É, não vai rolar, não. Bora pra Epicroteia. Bora porque... Se não, daqui a pouco eu fico sem comida e sem dinheiro. O início é realmente muito desafiador. Pra eu ganhar essas coisas. Porque eu não sei por que, na verdade. Eles cobram diariamente. Eu detesto esse sistema. Eu prefiro o sistema do outro Mountain Blade. Que é semanal o pagamento das tropas. Que é diário. É uma bosta. Sinceramente isso. Eu não acho... Não achei nenhum mod ainda que mude esse sistema. Que eu acho horrível. Mas beleza. Se alguém conhecer, por favor. Eu agradeço bastante. Vamos pra taverna, então. Vender prisioneiros. Ó, 136 prisioneiros já vendidos. Desculpa. 136 de dinheiro vendendo prisioneiros, né. Que é essa... Que eu ganhei. O meu... Esse cavalinho eu vou deixar. E vamos vender as outras armas. Ó, vamos vender isso. Vamos vender minha mesa. Vamos vender essa... Opa, peraí. Essa lança é melhor que a minha. Eu não tinha olhado. Olha, ela só tem menos alcance. Mas, de resto, ela é tudo melhor. Então, vamos trocar a minha lança. Vai. Daí que era um pouquinho menor. Mas eu já consigo... Um bom... Uma melhoria com ela, né. Então, vamos vender todo esse resto. Que eu não preciso mais. Stone banner. Caramba, onde é que eu consegui isso? Eu não lembro de eu ter conseguido em lugar nenhum. Olha, ele custa 314. E ele diminui o dano que eu levo no corpo a corpo. E eu posso carregá-lo? Ah, eu posso colocar ele aqui. Olha que legal. É uma coisa nova no jogo. Não tinha antes. Eu vou deixar ela aqui, então. Estou com 816. Vamos comprar mais comida? Porque eu vou precisar, acredito eu. Mais grão? Eu vou comprar o que está mais barato por enquanto. Por enquanto eu vou focar na minha... Beleza? E deixa eu ver se tem algum outro equipamento que eu possa usar. Talvez algum capacete. Alguma coisa interessante. Porque agora é bom que eu tenha equipamentos legais. Isso daqui é horrível. Horrível. E esse aqui custa quase todo o dinheiro que eu ganhei. Então, não. Eu quero ir crescendo minha economia aos poucos. Sem pressa. Vamos fazendo conforme dá. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Eu acho que eu ganho o level também, né. Ganhei. Ganhei. E eu queria aumentar o número de tropas que eu posso ter. Eu não lembro exatamente. Acho que é leadership, né. Que aumenta. Isso, ó. Aumenta. E como é que eu ganho mesmo? Que eu não lembro como eu ganhei leadership. Deixa eu ver. Manter uma moral alta. Formar exércitos e fazer upgrade nas tropas. Ah, legal, legal. Então, acho que eu vou colocar um pontinho do leadership. Que vai ser muito bom daqui pra frente. Pra mim. E ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhadinha na parte de recrutamento. Vai que eu posso ter mais de 20. Eu não posso ainda. É uma pena. Algo me diz que eu não vou conseguir fazer essa missão. Por enquanto. Porque eu só tenho 20 tropas. O que é uma pena. Talvez se eu fizer mais alguns upgrades. Aqui, por exemplo. Esse Vlange and Spearman. Vamos colocar Swordsman. Legal. E, lembrando. Eu estou controlando. Eu já estou perdendo 100 no dia. Vai ficando cada vez mais caro manter o exército. Então, eu preciso realmente controlar esses upgrades aqui. Porque senão eu vou entrar no ciclo vicioso de sempre ter que precisar de mais e mais e mais e mais. O meu exército já está legal pra lutar com bandidos. Eu não preciso lutar com outra coisa além de bandidos agora. Esqueci de olhar a missão. Vamos ver. Já converso com ela. Vamos ver se eu tenho... Deixa eu ver. Não. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Muito legal. Ó, eu vou ganhar 350. Não é lá tanta coisa assim, mas tem o loot, né? Então, bora. Bora pegar essa missão. E eu vou... Acompanhar a caravana dela. Muito legal. Cadê a caravana? Sai da cidade logo. Tá aqui, ó. Como é que eu... Sigo mesmo? É alt. E aperto. É. Assim eu sigo, né? Isso. Assim eu posso acompanhar a caravana. Vai ter umas batalhas no meio do caminho. Nossa, a caravana é bem... Ruizinha. Assim, né? Ela tem... Doze tropas só. Ela vai ser atacada por alguns bandidos no meio do caminho. Mas tá ótimo, gente. O que eu quero é o dinheiro da missão. Eu quero o loot que eu vou ganhar no meio do caminho. Eu só não posso me esquecer que a minha vida... O meu HP tá baixo. Opa, peraí. Não é não. Acho que é shift. Então, pra acompanhar. Eu não lembro. Enfim. Vai atrás. Deixa eu só lembrar. Ó. Peraí, deixa eu ver. Alt. Pra eu seguir, como é que é mesmo? É... Ah, é o Alt mais o botão esquerdo do mouse. Isso, fechou. Agora eu estou seguindo realmente a caravana. É a garantia que eu tenho de algumas batalhas. Porque vão atacar a caravana e... Deu vender o loot em algum lugar. Caramba, eles vão passar a Neopa. É meio longe. Mas daqui a pouco a gente é atacado por alguma... Alguma tropa aí. No meio do caminho. Só ficar de olho. E eu tô indo devagar por causa disso. Ou nem tão rápido. Porque... Vai que... Sei lá. Alguém mais ataca. Não sei eles, né? Então a gente tem que ficar de olho. Apesar que eu nunca vi isso acontecer. Ai, ó. 22 Raiders estão chegando. E deixa eu já ajudar essa caravana. Eu tô com 69 de vida agora. Isso. Ajuda. Ajuda a caravana aqui. É necessário. E eu tenho também, claro, como repor minhas tropas, né? Depois. Eu gosto dessas missões de ajudar a caravana. De verdade. Eu acho... Ela é uma missão legal. E... Minhas tropas... Ó. Como os Raiders são cavalos... Eu vou posicionar minhas tropas num lugar... Onde eu possa... Enfrentar cavalos com mais facilidade. Né? Que seria... Aqui, ó. Perto dessas montanhas. E os arqueiros... Ou, na verdade... Acho que a infantaria... Eu vou posicionar aqui embaixo. Eu não posso, né? Não. E os arqueiros em cima. Seria uma ideia melhor. Mas ok. E eu vou aonde? Cadê eu? Eu estou aqui. Eu fico aqui. Bora. Ready. Cavalaria vem. Espera. Não vão com tudo. Vocês são loucos. Vai. Minha infantaria vai pra frente. Os arqueiros já estão atacando. Peraí. Peraí. Deixa eu ver se eu... Brigo aqui. Calma aí. Vamos tentar atrair eles pra cá. Meu Deus. Eles são horse archers. Ih. Peraí. Infantaria ataca. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Derruba. Derruba. Vai. Peguei 57 de dano. Ih, ih, ih. Cuidado. É muita velocidade. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Apesar que eles não são salteadores tão fortes assim, né? A minha... O meu exército deve conseguir lidar com eles de forma mais tranquila agora. Aí, ó. Estão matando um monte já. É missãozinha bem de boa. Como eu falei, eu gosto dessas missões aqui. Aí, ó. Peguei 82 de dano. Ih, matou um arqueiro meu. Maldito. Ok, acontece. Aí, derrubei ele. Temos mais alguns ainda. Eles estão matando os Carvan Guard, que não são meus soldados. Calma aí, calma aí, calma aí. Todo mundo, todo mundo, junta comigo. Vem. Junta comigo. Quando fica muito espalhado, fica ruim. Agora sim, ataca. Eles estão mais perto. Não sei quanto tempo vai levar. Com quantos bandidos desses eu vou ter que enfrentar. Mas hoje enfrento todos. Vixe. Acertou meu cavalo. Aí, eu matou mais um. Ou fora do meu exército, que ele não tem muita mobilidade, né? Ele não tem cavalaria. Ainda. Aí, derrubei mais um. Muito bom. Aí, derrubei outro. Legal. O único cavalo aqui sou eu. Errei. Errei o Gorp. Mas a gente pega. Não tem problema. Errei o Gorp de novo. Acho que ele roubaram o cara lá. Isso. Vou acabar com ele. Não vai ter essa, não. Muito bom. Ganhamos. Acho que já é seguro dizer que... A vitória é nossa. Putz. Muito bom, cara. Legal. Maravilha. Ele que está carregando minha bandeira, né? Banner. Isso aí. Banner Lord, né? Tem que ter banner mesmo. Vixe. Errei, Fih. Derrubamos. Enfim. A vitória é nossa. Aí, ó. Mais um, mais um, mais um. Ganhamos. Muito bom. Eu acho que eu perdi um soldado só. Meu mesmo. Deixa eu ver. Eu perdi dois. Cara, eu perdi dois. Eu perdi um Woodrunner e um Levy Crossbowman. Mas tá legal, tá legal. Aí eu recruto mais. Faço uns upgrades. Aí, ó. Peguei quatro Mounted Pillagers. E agora sim, eu vou fazer mais upgrades, ó. Então, esses. Esse daqui vai ser Billman. Esses Crossbowman. Eu acho que eu posso fazer upgrade. Aqui, ó. Esses dois, tranquilamente. Esse Clam Warrior. Mais um upgrade também. O que mais? Esse Woodrunner. Raider ou Skirmisher. Vamos para o Raider. E Swordsman. Será que eu faço para um Sargent? Vamos ter um Sargent, pelo menos. Então, legal. Consegui. E olha só. Olha só. Deixa eu dar uma olhada se esses cavalos são melhores que os meus. Não são. E, olha. Gostei mais desse Leather Coff aqui. São iguais. Então, acho que eu vou usar esteticamente esse capacete aqui. Esses são piores que os meus. Legal. Vou pegar todo o loot. Todo o loot mesmo. Ó. Tem esse Spata aqui. Nossa. Muito melhor do que... Pelo menos... Não. Não é tão melhor assim. Onde um é... É. Eu prefiro Falcon. Porque eu uso mais o Swing, o Damage, do que a estocada, né? Então, é isso. Bora. Deixa eu só dar uma olhada nos outros. Só para desencarre de consciência. Vai que tem algum equipamento melhor, mas eu acho que não, né? Não, não. Não vai ter. Então, ó. Simples Shortspear. Melhor que a minha. Em quase... Não. É pior em tudo. Então, beleza. Venci. Venci. Vou ter esses loots aí no meio do caminho. E... Pode seguir. Vamos lá. Out. Caravana. Estamos chegando no nosso alvo, que é Saneopa. Eu não sei quantas cidades ainda a gente vai ter que passar. Sei que eu estou desorganizado pra caramba. E preciso de recrutas. De qualidade. Em breve. Mas eu acho que chegando em Saneopa, a não ser que realmente tenha algum raider de missão que nos ataque. Mas eu acho que entre uma cidade e outra, não costuma ter. Assim, uma vez que a gente luta, sempre vem mais. Eu tenho aqui algum upgrade pro meu personagem. Deixa eu dar uma olhadinha. Agora já. É... Aqui, ó. Ei, Leadership. Ó. Maravilha. Ó. Party Leader. Mais dois de experiência por dia pra todas as tropas. E aumenta o... Nível de recrutamento de unidades da mesma cultura que eu dos NPCs. E deixa eu ver, ó. Cada tropa no Garrison ganha. Hum. E agora? O que eu faço? Mais experiência por dia pra todo mundo? Pra todo mundo. Vamos pegar. Assim eu tenho upgrades mais rápido. Muito bom. Será que eu posso ter mais soldados agora? Vamos esperar eu chegar em Saneopa. E a gente vê. Acho que eu não vou ser atacadão. Só a gente acelerar o jogo pra não perder tempo. E eu consigo vender meu loot. Vender os prisioneiros. Comprar o que precisa. E fica tudo fácil. Opa. Não é minha caravana que tá atacando. Não é. Não é. Não é. Vai lá. Vai lá. Chega em Saneopa. Eu também vou chegar. Enquanto a caravana faz comércio. E vamos fazer a mesma coisa. Assim que se cresce um personagem. Vamos pra taverna. Vamos vender meus prisioneiros. Eu ganhei 200 aqui. O que mais? Vou vir aqui no trade. E vou vender todos esses equipamentos que eu não quero. Os cavalos eu vou manter. E depois eu olho se eles estão realmente ajudando. Ou atrapalhando eu. Ou movimentação do meu exército. Então beleza. Olha. É 1.315. Maravilha. Maravilha. Eu só não vou comprar nada agora. Melhor pra mim. Porque eu sei que vai ter mais batalhas. E eu sei também que. Talvez eu precise usar esse dinheiro até lá. Então eu vou comprar. Vou comprar peixe. Vai. Mais um peixinho aqui. Tem 20 dias até eu não ter comida nenhuma. Que é muito bom. E vamos recruit. Eu posso ter 20 ainda. É uma pena que eu não aumentei os meus soldados. Mas é legal. Já tá aumentado. Bora esperar. A caravana sair. Putz. Já foi 24 minutos de vídeo. Esse vai ficar um pouquinho grande. Porque eu quero acabar essa missão. Antes de qualquer outra coisa. Ah. E upgrades. 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 Porque eu preciso. Ó. Opa. Esse já pode virar cavalaria. Maravilha. Eu já tenho cavalo então. E esse Vlandian Crossbowman. Faz upgrade em todos. O resto. E o Billman. 100. Vamos gastar. Vai lá. Pikeman. Vamos pra esse aqui. Vamos fazer um upgrade só. Como eu falei. Tem que medir muito bem. Tem que medir muito bem. Aí beleza. Dá o alt e acompanha. E vamos esperar até que a próxima batalha chegue. Ele tem que ir lá pra Jatsuma. Eu nem sei se é longe. Se é perto. Isso. A gente só segue acompanhando. Porque é tudo que eu tenho. Que fazer. Agora. Aí aí. São 22 Raiders. Que vão atacar. Então vai. Ataca a caravana. E eu já entro pra ajudar. Mais uma batalha. Contra esses Raiders. Vai lá. Estamos com uma vantagem muito grande. Estamos com uma vantagem muito grande. Geralmente nessas missões. Escaravanas. Pelo menos da última vez que eu joguei. Costumam passar. De duas a três cidades. Então. Podemos dizer que. Eu estou ou na fase final. Ou no meio da missão. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Esses soldados aqui. Vamos colocar eles. Não vou colocar shield wall. Porque eu sei que eu vou ter que desfazê-la. E os meus arqueiros. Também. Vou posicionar mais do lado aqui. Mas eu não sei se é uma boa. Enfim. Os arqueiros vão ficar vulneráveis. De qualquer forma. Na verdade. Eu vou colocar os arqueiros aqui. Entre o equipamento. Para atrapalhar o ataque da cavalaria. Em cima deles. Eu. Não. Desculpa. Selecionei errado. E a cavalaria que é. Eu e mais um. Nós ficamos aqui. Até porque eu vou ter que me movimentar. Então o cavalo me segue. Vocês ficam parados aí. E onde estão? O bonde do Syrnoth. Está aqui. Preparado para a batalha. 80 de dano entregue. Olha que maravilha. Opa. Opa. Vai lá. Vai lá. Aí. Chegou. Chegou. Chegou o reforço. Aí. Derrubamos um. Mantenha em posição. Essas cavalarias são fracas aí. Fica aí arqueiro. Fica aí. Não sai não. Derrubaram o caravan guard aqui. Errei. Muito bom. Meus crossbowls estão tendo seu efeito. E se eu conseguir acertar a minha pontaria. Fica melhor. Aí. Acertei um. Aí. Derrubei. Muito bom. Vai lá. Infantaria. Charge. Charge que você está meio vulnerável aí. Eles estão te atacando bastante. Eu nem sei se eu perdi soldado ou não. Eu vi que alguns morreram aqui. Nossos. Mas eu não vi de quem foi. Até agora. Ixi. Ele pegou a espada. Calma aí que eu não tenho. Ah não. É verdade. Eu tenho esse espada agora. Eu estou com uma base. Na cabeça ainda. Aí. Perdi mais um crossbowl. Bosta. Mas tudo bem. Acontece. Estou na chuva para molhar. Aí. Derrubei. Putz. Essa arma é legal. Isso. Pega ele. Legal. Estão aí. Estão aí. Estão aí. Ganha um level. Interessante. E. Aí. Derrubamos mais um. Já era. Já era. Já era. A vitória é nossa. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara. Ele. Não está correndo. É. Não pareceu estar. Derrubamos. Derrubamos não. Eu feri ele. Olha. Está ali. Ah não. São dois. São dois. Tenho que proteger meu cavaleiro. Feri ele. Espera aí. Espera aí. Fui atingido. Aí. Derrubei. Muito bom. Ganhamos. 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 Vitória na batalha. Maravilha. Eu perdi quantos? Deixa eu ver. Dessa vez eu não perdi nenhum. Não. Ah. O crossbow derrubado não foi meu. Foi deles. Ah. Maravilha. E eu ganhei 54% do loot. Tem que dividir aqui afinal. Mas. Ok. Seis prisioneiros. Mais alguns upgrades. Então vamos. Fazer mais upgrade no meu crossbow. Vamos fazer mais upgrade no meu. Agora eu vou criar um pikeman. Vamos dar uma testada. E. Vixe. Tem o sergeant. Vamos fazer esse upgrade aqui. Aí. Mais 250. Deixa eu ver se tem algum equipamento melhor. Eu acho que não. 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 Não vai ter. E a gente vende tudo isso. Maravilha. Forma. Bem legal de alavancar o meu financeiro aqui no jogo. Ó. Mas eu já estou perdendo 139 no dia. É. É bastante. Mas legal. Vamos continuar. Eu espero que Diatma realmente seja a última. Ô meu Deus. O bandido. Ah. O bandido de missão. Eles atacaram também. Vai. Ajuda. Só que. São só sete. Então a gente pode. Pisar em cima deles. E seguir em frente. Vídeo grande. Vídeo cheio de batalhas. Vai lá. Ready. Vai. Charge. Tem essa não. São só sete. E são daqueles mais fracos. Então. Vambora. Acho que até eu vou aproveitar para. Aí ó. Já derrubei um human já. Haha. Ih. Agora eu fui atingido. Mas ok. Não tem problema. 49 de dano. Pegaram ele. Ha. Foi um verdadeiro martelo de Gorn. Oh. Vixe. Com essa eu não contava. Olha lá. Pega o Falken. Ganhamos já né. Foi bem simples. Muito bom. Nem vou olhar quanto ganhei de renome nem nada. Só pega os prisioneiros. Uma tropa resgatada. Uma pena que eu não vou poder pegá-lo para o meu exército. Vai lá. Dá um. Um ok. Pega tudo. Opa. Olha só. Peguei um armor melhor. Ele só tem menos armor. Mas tem mais lag. Tem mais body. Então eu acho que no. Tem um custo benefício melhor. Vou pegar essa armadura aqui. Vamos ver se tem alguma bota melhor. Essa bota aqui é melhor do que a minha. Olha só. Que maravilha. Agora eu tô com uma bota aí de 8 de lag armor. E. O resto é resto. Tem até comida aqui. Que bom. Isso aí. Vejam só. Essa missão tá me rendendo muitos frutos. Por isso que eu falo. Eu gosto demais de missão de caravanas. Então bora. Proteger minha caravana. Continua protegendo. Vai lá. Vamos pra frente. Bem rápido mesmo. Porque eu preciso chegar em Diatma. E ver se essa missão encerra. Se não encerrar. Eu acho que eu vou ter que encerrar o vídeo aqui. E terminar a missão no outro dia. Porque realmente. O vídeo já vai meio longo. Já vai com 33 minutos aí. E eu não queria entregar também um vídeo tão grande. Mega low maníaco. Aí ó. Acabou. Completou a quest. Ah. Muito bom. Então. Vixe. Caramba. Ah. É verdade. Ela pagava 350 no dia. Eu ganhei 2k e 100. Olha que maravilha. Então. Pra encerrar o vídeo. Vamos lá. Vamos vir aqui no trade. No tavern. Melhor dizendo. Vamos vender todos os meus prisioneiros. Olha só que maravilha. Vamos vir aqui no trade. Vamos vender tudo o que eu não vou usar. Tá. Essa iron espata. Apesar que essa iron espata é legalzinha. Mas mesmo assim. Eu só pego se eu realmente encontrar um de swing melhor. Porque eu geralmente uso muito mais o swing. Do que. Ou seja. Enfim. O corte do que a estocada. Então. Não compensa eu trocar por uma arma que é pior de swing. Eu tenho que trocar por uma arma que seja. Melhor de swing. Aí legal. Mais 1050. E agora eu consigo algo melhor. Então. O que que eu vou fazer. Deixa eu pegar um. Algo que tem um arm armor legal. Olha. Eu perdi arm armor. Ou seja. Amadura para o braço. Mas. Eu acho que. Vale a pena. Eu investir em um capacete melhor. Então. Vamos pegar essa grana aqui. Que eu vou ganhar com esse loot. E vamos. Substituir meu capacete. Claro. Não vou substituir por um capacete. Top. Mas um melhor. Tipo esse aqui. Que já. É melhor. É um de cota de malha. Esse eu vendo. E. Olhando esses pauldrons aqui. Eu posso comprá-los também. E trocar por esse. Essa simples hoods. Que eu estou usando. Tá. Que isso daí vai me dar mais arm armor. Bem mais arm armor. É. Apesar que esse me dá body armor. Né. Também. Deixa eu ver esse aqui. Esse daqui. Aí é melhor em tudo. Ele custa 419. Não tem problema. Eu coloco ele. E eu me protejo mais. Então vamos trocar os equipes aqui. Vou comprar esse de legionário. Muito bom. Vendo esse aqui também. Eu gasto só 36. E ficou tudo certo. Melhorei o equipamento do meu personagem. E o Sirnuff agora está bem melhor. Ele está bem mais protegido. E esse aí pessoal. Ótimo episódio. Dei um. Uma melhoria muito boa no meu personagem aqui. Também. Fiquei com mais grana. Agora já está com 4k. Ou seja. Mais espaço para upgrade. Mais espaço para. Mais tranquilidade. Para eu seguir no jogo. E eu estou com comida também para 22 dias. Ou seja. Tudo corre bem para o Sirnuff por enquanto. Então é isso aí. Espero que tenham gostado menos do vídeo. Se gostaram do vídeo. Clique no gostei. Se não gostaram. Sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda. Não se esqueçam de apertar o sininho. E não perder nenhuma notificação desse canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.